Nós estamos entregando hoje ao nosso avicultor, o avicultor dono da propriedade, mas também os seus colaboradores, uma estrutura extraordinária de conhecimento, de treinamento e de informação para que se possa, cada um, buscar com esse conhecimento, essa informação, esse treinamento nesse centro nosso de tecnologia, de treinamento da avicultura para buscar o melhor resultado. Para nós é gratificante oferecer também essa atividade a esses avicultores, mais de 700 avicultores da operativa e os seus colaboradores, uma estrutura digna que possa ter melhor conhecimento, melhor informação, atualizar as inovações e buscar o resultado econômico da atividade avicultura. A gente está juntando duas coisas muito importantes, que é toda essa tecnologia que a Copacol está disponibilizando, toda essa estrutura física para que os produtores possam vir até aqui e nós entramos com o conhecimento, que é a capacitação de instrutores, a formação de instrutores, o desenvolvimento de materiais, de apostilas, de cartilhas, para trazer isso para o produtor aqui dentro do CTA da Copacol. Aqui ele vai ter toda a possibilidade de ver todo o acompanhamento da produção, né, então isso faz toda a diferença e com equipamentos de alta tecnologia e aí com o conforto que o local permite também, né, então faz toda a diferença assim para o produtor. O objetivo desse centro de treinamento é que a gente possa capacitar tanto os colaboradores da Copacol quanto os seus parceiros, os produtores, os associados, os colaboradores dos produtores que trabalham nas granjas para que a gente possa cada vez mais aprimorar as nossas técnicas de produção, desenvolver as nossas técnicas de produção e conseguir ter melhores produtividades e cada vez mais viabilizar essa atividade que é tão importante para a nossa região e com isso proporcionar melhor qualidade de vida para todos os envolvidos com essa atividade. Essa estrutura, esse centro de treinamento está equipado com o que tem de mais moderno, que tem de mais inovador para que nós estejamos com a nossa atividade cada vez mais competitiva e com a qualidade que o nosso consumidor precisa. Nosso CTA vai ser utilizado de uma maneira bastante abrangente, desenvolvendo treinamentos técnicos acerca da operação dos aviários existentes na integração, os painéis existentes. Nós teremos cursos de manejo, um curso bastante amplo, contemplando as diversas etapas de formação das aves e também na condição de manutenção preventiva, um ponto que muito auxilia o nosso cooperado no sentido de redução de custo, de maximização de performance e também dizendo que o nosso centro de treinamento vai nos oportunizar uma série de experimentos, experimentos tecnológicos a fim de desenvolver material técnico de subsídio para que a gente possa traduzir isso em resultado no campo. Então, experimentos a nível nutricional, a nível de aditivos, a nível principalmente observando o comportamento da ave no interior dos aviários, desenvolvendo as melhores práticas de manejo e aí, consequentemente, colhendo bons frutos através do resultado obtido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto